Nosso trabalho é ajudar quem precisa muito da gente. E tem dado certo. Essas pessoas já conseguem interagir. Olhar no olho, bater papo, cinco minutos que seja. Algumas já conseguem dizer o que se sentem. E até choram, sem nenhum constrangimento. Agora elas acham mais graça na vida. E vibram com uma simples terça-feira. Elas já entendem que ninguém tem a mesma habilidade para tudo. Que as diferenças existem e tudo bem. Temos orgulho dessas pessoas. Que se superam a cada dia. E que estão conseguindo aos poucos fazer as mesmas coisas que alguém com síndrome de Down. A CIDADE NO BRASIL